Foi preso o suspeito de matar uma adolescente de 15 anos de idade, só aconteceu, gente, em Visconde do Rio Branco, hoje pela manhã. A prisão ocorreu agora à tarde pela polícia militar. Com o suspeito, de 34 anos de idade, foi encontrado um ventilador com marcas de sangue que pode ter sido utilizado para cometer o crime. De acordo com a polícia militar, o adolescente tinha apenas 15 anos e foi morto no bairro Vila Aprazível. Os SAMU e os policiais foram acionados por volta das 5 horas da manhã de hoje, aproximadamente, para atender essa ocorrência. Ainda segundo a PM, os militares precisaram arrombar o portão de uma casa para chegar até a vítima. Quando chegará o rapaz, ele já estava morto. A vítima foi encontrada com diversas marcas de cortes espalhadas pelo corpo.